Olá, hoje é sábado, dia 8 de julho. Eu sou Bia Fernandes e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Maulo. Arias, brilho, animação e empatia marcarão sua presença por onde passar. Seu poder de atração estará em alta. Aproveite o sábado para investir na sua imagem, realizar desejos e se divertir com programas criativos. Assuntos do passado ainda rodaram na sua cabeça. Amplia o diálogo com a família e rompa antigas barreiras. Amor com mais emoção, humor e prazeres diferentes. Touro, nada melhor do que ceder à preguiça, relaxar perto da natureza ou no sossego do lar e dar asas à imaginação. O sábado será restaurador. Se você diminuir a velocidade, dormir mais e não se envolver com problemas alheios, a casa ficará mais bonita e confortável, com toques delicados na decoração. Descarte coisas sem uso e dê espaço para o novo. Areje a cabeça. Gêmeos. Caminhe, movimente o corpo e visualize novas possibilidades para o futuro. O novo empreendimento poderá nascer em momentos de descontração e conversas com amigos. Ligue o radar nas novidades e fique por dentro das tendências. Ideias inovadoras abrirão portas na carreira. Teste novas ferramentas, renove conceitos e descubra novas formas de expressão. Câncer. O futuro parecerá mais atraente, com novos planos e perspectivas de crescimento financeiro. Aproveite o sábado para visualizar onde quer chegar. Determine objetivos e planejar os próximos passos na carreira. Mudanças na maneira de se relacionar favorecerão o amor. Faça escolhas sábias. Contenha gastos compulsivos. Vista numa viagem especial e nos estudos. Leão. Aproveite essa época para viajar, restaurar suas energias perto da natureza ou enriquecer sua bagagem cultural. Sintonia com a espiritualidade e com a força interior ampliará perspectivas. Finalize um longo ciclo e alarde os horizontes. Algo do destino sinalizará mudanças e novos rumos. Otimismo e cenário positivo para o futuro darão sabor ao sábado. Conquistas pela frente. Virgem. Mude de ambiente, amplie amizades e aprofunde vínculos importantes em sua vida. O sábado revelará sentimentos e desejos que estavam ocultos. Troque confidências com alguém da sua confiança e descubra segredos de verdade. No amor haverá mais cumplicidade. Aproveita para curtir as delícias da intimidade e realizar suas fantasias românticas. Intensifique a vida íntima. Libra. Caminhos do coração estarão abertos nesse sábado. Compartilhe sonhos, expresse seu carinho e embarque num clima romântico no amor. Valerá também tomar iniciativas para resolver crises nos relacionamentos e aprofundar uma amizade especial. Sol e Mercúrio iluminarão o futuro e o plano de carreira. Assuma seu poder e determine metas profissionais mais altas. Sucesso. Escorpião. Cuide da saúde, do seu equilíbrio e elimine tarefas pendentes. O sábado será produtivo e recompensador. Prazeres gastronômicos, atividade física ao ar livre e boas notícias de longe manterão o astral em alta. Evite julgamentos precipitados. Valerá investigar informações antes de formar opiniões. Uma parceria profissional poderá começar por acaso ou obra do destino. Sagitário. Alegria e entusiasmo com novos projetos e horizontes mais amplos colorirão o sábado com tons quentes. Ame mais, brinque, solte a criatividade e respeite novos ares. Uma viagem será especial no amor. Se o coração estiver livre, você poderá se apaixonar novamente. Numa relação já existente, prazer e intensidade estarão de volta. Comece uma fase mais gostosa na vida íntima. Capricórnio. Carinho e cumplicidade anunciam num sábado delicioso no amor e um convívio com a família. Lindas lembranças carregadas de emoção também entrarão no menu de hoje. Troque confidências revele seus sentimentos e desejos. Fortaleça vínculos importantes em sua vida e jogue a autoestima para cima. Conversas pontuais com irmãos resultarão em bons acordos. Aquário. Notícias e conversas de hoje fortalecerão desejos de mudança. Esclareça diferenças numa relação especial. O sábado trará trocas sensíveis, palavras carinhosas e renovação do sentimento. Encerre dinâmicas do passado e comece uma fase mais gostosa no casamento ou no namoro. Harmonia nos relacionamentos será fundamental nessa fase de decisões. Amor em alta. Beixes. Valores afetivos contarão pontos nas escolhas e decisões. Aproveite o sábado para fazer umas comprinhas, demonstrar seu carinho com gestos concretos e também se presentear com algum mimo. Assuntos financeiros e de trabalho continuarão em destaque. Ligue o radar nas chances de negócio e de parcerias. Algo maior se desenhará para o futuro. Cheiro de dampidade no ar. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.